O que é o Supremo Tribunal Federal? Ao inquérito do Supremo Tribunal Federal, que foi iniciado pelo presidente Dias Toffoli com a definição de um relator, sem que isso passasse pelo sorteio. A própria origem desse inquérito, ela apresenta uma irregularidade, uma ilegalidade flagrante, porque a ação investigatória, ela pertence à Polícia Federal, no caso, se fosse uma ofensa, como ele diz, que foi ofendido, como ele diz que os ministros do Supremo estão sendo ofendidos, se fosse uma ofensa à própria corte. Embora seja uma questão pessoal, como de resto todo mundo já sabe. Mas se fosse um inquérito que tivesse qualquer resquício de legalidade pela ofensa à Corte Superior da Justiça Brasileira, teria que ser investigado pela Justiça Federal, com o encaminhamento do relatório desse inquérito ao Ministério Público, ou à Procuradoria Geral da República, que é o Ministério Público, para o oferecimento da denúncia. E aí, nesse caso, se encaminharia para o Supremo, seria feito um sorteio para definir o relator. Ele apresentaria o seu relatório a uma das câmaras ou ao pleno, em caso de necessidade. Nada disso aconteceu. É um inquérito, portanto, eivado de toda a ilegalidade. O próprio professor Modesto Carvalhosa, que é um dos mais notórios juristas da cena brasileira, ele afirma que esse procedimento ilegal do presidente Toffoli pode ser combatido junto ao próprio pleno do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, é o plenário que pode revogar uma medida como essa. Então, as pessoas estão atacando errado. Elas têm que combater a ilegalidade através do uso da justiça, do uso da lei. Não se pode combater uma ilegalidade com outra ilegalidade. Um crime com outro crime. Porque assim, nós não chegaremos absolutamente a lugar nenhum. Foi o que nós vimos no sábado à noite, 300 pelo Brasil, é um movimento, e esse movimento se fantasiando com máscaras do pânico, aquele personagem dos filmes de terror dos anos 90, ou então da Santa Morte, que é festejada nos rituais católicos, religiosos, do México. Eles comemoram lá, aqui nós temos no dia 2 de novembro o dia de finados, lá eles comemoram no dia 2 de novembro o dia da Santa Morte. Então, eles usam aquela máscara que caracteriza uma caveira, que indica a presença da morte. Então, eles usaram também essa máscara. E, além de tudo, tochas com marchas militares, indicando uma similaridade grotesca com aquele movimento americano de perseguição aos negros, a Ku Klux Kahn. Dos anos finais do século XIX, quando se instituiu o fim da escravidão. Então, a situação é comandada por uma ativista chamada Carla Winter. Ela já apareceu nas redes sociais em diversas oportunidades, ameaçando de morte os ministros do Supremo Tribunal Federal. E os próprios ministros que se dizem ameaçados, se sentem ameaçados. Eu tenho aqui várias dessas supostas ameaças que eles utilizam. Alguns deles, no caso, Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, para justificar esse inquérito a que nós nos referimos há poucos instantes. Eles afirmam que o Supremo é ameaçado por elementos nas redes sociais. E as ameaças são as seguintes. A ameaça de atirar contra ministros no meio da rua, ameaça de atirar nas costas de ministros no plenário da corte, ameaça de atirar e tocar fogo em ministros dentro do STF ou no meio da rua, jogar bomba dentro do prédio do Supremo, e um grupo terrorista na Deep Web, que é a internet subterrânea, estaria praticando incitação ao crime contra ministros e fazendo ameaças aos mesmos. Isso é o que o ministro Toffoli utiliza como justificativa para esse inquérito, para ter feito apreensões, para ter feito busca nas residências dos supostos suspeitos, porque é suposto, uma vez que não tem investigação policial. Então carece do instrumento jurídico apropriado. É um ato jurídico imperfeito, porque ele teria que começar lá na Polícia Federal ou no Ministério Público, que, por sua vez, também teria que, se fosse o caso de ter iniciado por lá, ter requisitado a ação da Polícia Federal na condução desse inquérito. Agora, o professor Modesto Carvalhosa, como eu disse há poucos instantes, é atualmente um dos juristas de maior conceito no Brasil, afirma que esse inquérito é evado de ilegalidade. E ele não faz para defender nenhum político, conforme esclareceu em nota no Twitter. Segundo ele, a ilegalidade de uns não ampara a ilegalidade de outros. E ele diz que as ações irregulares de algum ministro, no caso Toffoli e Moraes, podem ser corrigidas no próprio plenário. Então, não se justifica, de um lado, a ação nefasta do Supremo Tribunal Federal em descrédito à própria corte e em prejuízo da imagem da própria justiça. E, por outro lado, não se justifica a ação de uns e outros que querem fazer da radicalização da cena política, aproveitando-se, inclusive, da imagem do próprio presidente da República para fazer os seus atos. E eu acredito que esse tipo de manifesto já deveria ter sido questionado pela própria presidente através dos seus instrumentos jurídicos e da própria ação política do presidente da República, porque ele não se elegeu para isso. Ele não se elegeu para radicalizar a cena política. Muito pelo contrário. O objetivo da sua eleição, de acordo com a grande maioria das pessoas que o elegeram, foi a ruptura com o modelo representado pelos grupos políticos que mandavam no país anteriormente, o PT, o Centrão, dentre outros, e a perspectiva... Aliás, tem que falar também nos empresários que foram cúmplices e numa parte considerável da população, porque aquele que se acomplicia aos maus elementos na política é totalmente igual a eles. E a perspectiva também, houve esse desejo do eleitorado, a perspectiva de intensificação da luta contra a corrupção. Então foram estes os fatores que levaram Jair Bolsonaro a ser eleito presidente da República. E não, absolutamente não, a radicalização da cena política brasileira, como se vê atualmente por parte de grupos como esse aí, 300 pelo Brasil, ou como a própria militante Carlo Inter, que aparece na internet ameaçando de trocar socos com o ministro, de que vai infernizar a vida dos ministros até que eles desistam do tal inquérito, eu acho que a legalidade seria a palavra de ordem nesse momento, questionar o inquérito através da própria lei. Se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, a Lei da Notícia.